O atraso na abertura do quadro comunitário de apoio gerou um impasse para as instituições. Foram instituições que ficaram sem financiamento para a requalificação das suas instalações. Projetos inovadores que ficaram descapitalizados a aguardar financiamentos. Foi também a economia portuguesa que perdeu, porque em bom rigor, num momento tão difícil do país, aquilo que se esperava era que não é que debitar dinheiro para cima do país resolva os problemas, mas um sobreaquecimento da economia a partir do quadro comunitário teria sido muito importante para ativar um conjunto de novas medidas e até de novas instituições. Eduardo Vítor Rodrigues presidiu a sessão de abertura do seminário destinado a debater os 10 anos do rendimento social de inserção. A ligação entre o trabalho social e as escolas e a necessidade de reforço das estruturas conselhias de segurança social foram temas abordados. Se há medida que, do meu ponto de vista, tenha ajudado a reconfigurar o panorama das políticas sociais, das políticas públicas, essa medida é, do meu ponto de vista, o rendimento mínimo, o rendimento social de inserção. O seminário reuniu especialistas, autarcas e profissionais de serviço social. A necessidade de um trabalho articulado e a troca de informação estiveram em destaque nos diversos painéis. O trabalho em rede, a partilha de conhecimentos, é um dos principais focos de sucesso da área social. O evento realizou-se no Auditório Municipal de Gaia.